Fala, meu cachorreiro! Muito bem-vindo à página de atendimento aqui da Doglion. Bom, caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento e há anos eu venho ensinando pessoas comuns, iguais a você, a educar, adestrar, entender os seus próprios cães, resolver problemas e, claro, prevenir muitos outros que possam vir a acontecer. E durante muitos anos eu fiz atendimentos presenciais. Lá na casa dos clientes, ajudava eles a resolver os problemas que eles tinham, a prevenir outros problemas presencialmente. O que aconteceu foi que eu migrei toda a minha forma de atendimento presencial para um programa de aulas totalmente online, hoje com milhares de alunos. O manual nunca é o ideal, com extremos resultados. Às vezes a pessoa não quer fazer o online. Ai, Rafa, eu queria você aqui na minha casa, eu queria o atendimento presencial, você não me indica alguém. Eu resolvi criar um grupo de adestradores treinados por mim, que seguem as minhas dicas, que seguem o meu passo a passo, que seguem as minhas técnicas, as mesmas que eu aplico nos meus cães, pra quê? Pra que eles possam fazer esse atendimento presencialmente aí dentro da sua casa. É um atendimento diferenciado, onde os profissionais não treinam os cães, eles sim ensinam vocês, ensinam você a como que você vai proceder pra ter a solução, pra ter a... pra resolver o seu problema com o seu cachorro. E o porquê isso? Gente, durante muito tempo eu descobri que treinar os cães faz com que eles somente fiquem muito bons comigo ou com qualquer outro profissional. E que o que as pessoas precisam hoje, você que tá me assistindo, o que você precisa, é que o seu cão fique bom com você. Então não adianta eu ir aí na sua casa, o meu profissional, o meu adestrador da minha equipe ir aí na sua casa e treinar ele o cachorro. O ideal é que você faça isso. Então, o nosso atendimento, ele é diferencial. A gente vai ensinar a você como que você deve proceder pra conseguir os resultados que você deseja, que você almeja com o seu cão, mas você. Então nós vamos dar o passo a passo detalhado pra que você consiga. O profissional vai até a sua casa e vai te mostrar o que você precisa fazer pra conseguir atingir o bem-estar, qualidade de vida, poder voltar aí ao convívio social do seu cão, se ele tem reatividade, poder voltar a sair de casa, deixar o seu cachorro sozinho, né? Se você não consegue sair de casa aí, o seu cachorro dá muito trabalho. Poder mostrar e fazer o seu cachorro fazer xixi no lugar certo, né? Acabar com a destruição que o seu cachorro vem causando dentro da sua casa. E as brincadeiras de mordida? Geralmente, se você tem um filhote, você tá sofrendo com isso. Mas, Rafa, e depois? Você vai aplicar esse passo a passo, vai ter o contato direto com o profissional e se você quiser continuar o atendimento, você continua fazendo diretamente com ele. A principal diferença do atendimento presencial é que, ao contratar um profissional pra ir na sua casa, nesse exato momento, você também ganha acesso ao programa de aula do Manual do Cão Ideal durante um ano. Você vai ter, além do suporte do profissional presencial, vai ter também o meu suporte totalmente online, onde eu vou te ajudar totalmente online a resolver também os problemas que o seu cão vem causando. Então, vamos supor que você contratou um profissional pra te ajudar a ir com xixi e cocô no lugar errado. E aí, passou algum tempo, Pô, Rafa, o profissional veio aqui na minha casa, foi ótimo, excelente, resolvemos o xixi e cocô no lugar errado, só que o meu cachorro tá com outro probleminha agora. Ele tá com um probleminha de latidos excessivos. Basicamente, você não precisa chamar de novo esse profissional. Eu vou te ajudar totalmente online com o Manual do Cão Ideal pra que você consiga esse resultado aí. E isso, óbvio, se você quiser. Mas o Manual do Cão Ideal, ele entra como um grande bônus, um grande brinde pra você. Caso você tenha alguma outra dúvida, aqui embaixo vai ter tudo explicadinho. Eu acho que é muito importante falar pra você o seguinte, todos os meus atendimentos, todos os profissionais que forem na sua casa, você vai ter a garantia de 30 dias. Então, vamos lá. Como que funciona essa garantia de 30 dias? Você contratou, o profissional foi lá na sua casa, fez o trabalho, te passou as instruções e você aplicou. Mandou, fez contato com o profissional, fez contato com o suporte, foi lá, desenvolveu e mesmo assim você não teve resultados? Tudo bem, você tem 30 dias pra pedir o seu dinheiro de volta. E a gente devolve. Basta você enviar um e-mail, você entrar em contato com a equipe de suporte, falar, ó, o profissional veio aqui, a gente não teve resultados, tudo que ele passou não foi válido, não rolou. E tá tudo certo, eu devolvo o seu investimento sem problema nenhum. O que vai acontecer, você só precisa me provar que você tentou fazer as situações que o profissional passou pra você, que você fez o suporte, que você conversou com ele. Caso isso seja aprovado, sem problema algum, eu devolvo o seu dinheiro. Por quê? Porque não faz sentido pra mim eu oferecer um serviço pra você, você não ter resultados com esse serviço e eu ter o seu dinheiro. Então, é muito mais claro e eu gosto de ser muito transparente em relação a isso. Você fez, você teve uma evolução, show de bola, tô muito feliz por isso. Você fez, você não teve uma evolução, você precisa do seu dinheiro de volta. Isso quer dizer que o profissional não conseguiu atender as suas expectativas. Mas, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, até porque os profissionais são gabaritados, já têm experiência e, além disso, eles seguem o meu passo a passo, que é validado e que já tem milhares de resultados. Tá bom? Aqui embaixo vai ter muito mais coisa explicando pra você como funciona esse atendimento, vai ter também os profissionais e as regiões que esses profissionais atendem, que são poucos profissionais e poucas regiões que nós estamos atendendo. Por quê? Porque é um grupo select, é um grupo onde eu fico lá olhando aonde eles vão, o que eles vão fazer, como é que eles estão fazendo, o que eles estão aplicando e como que eles estão aplicando. Depois eles me passam o feedback de como que foi esse atendimento, a gente tem um grupo de discussão onde a gente vai ajudar você aí a melhorar também o profissional, vai repassar depois os feedbacks que foram passados por toda essa equipe. Nós trabalhamos sempre em conjunto pra resolver os problemas dos cães nos atendimentos presenciais. Aqui embaixo vai ter um botão, é só você clicar, fazer a sua reserva, né? E a gente vai entrar em contato via e-mail e via WhatsApp o profissional pra marcar o seu agendamento. Caso você tenha alguma dúvida, no final dessa página tem um link lá, tem um botão lá que vai te direcionar direto pro nosso WhatsApp, onde toda a nossa equipe de suporte vai acabar com as suas dúvidas. Eu espero realmente poder te ajudar, tanto agora presencialmente, quanto online. Não vejo a hora de ver o seu caso, assim como o caso dos meus outros alunos, na nossa estante, na estante de troféus, na estante de casos solucionados, de relações transformadas. Se você quer ter um cão educado, quer ter um cão que não tenha problemas, agora é agora, o momento é agora. Deixa a equipe te ajudar, deixa eu te ajudar e vamos aí resolver os problemas, resolver os comportamentos inadequados que o seu cão vem causando, pra que você tenha uma vida melhor e o seu cão também. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê.